Chegamos aqui em Chacataya e a gente tá aqui a 5.200 de altitude. Eu acho que esse é o maior desafio que eu já fiz na vida. Parece que o coração vai sair da minha boca. Estamos indo lá, eu e Camila. A gente tá aqui morrendo, mas indo devagar e sempre é o lema. Porque o coração sofre. Consegui, consegui galera. O cafézinho da manhã hoje aqui, ó. O brinco com ouro e vem café e suco também. E depois de tomar um café da manhã caprichado lá no hostel, a gente teve até pão com ouro. Eu vim aqui pra Talcelina, que é daqui que eu vou encontrar a agência que vai me levar pro passeio de hoje. A agência que eu fechei o passeio foi a Burros Tudo, tá? Ela fica lá no centro e eu fechei com eles porque foi o passeio mais barato que eu encontrei. O passeio de hoje tem duração aí do dia todo, tá? Eu vou encontrar eles aqui oito e pouco cada manhã. Depois eles só me devolvem três e pouco, quatro horas da tarde. E para lá que eu tô animada. Depois de encontrar todo mundo, a gente faz uma parada aqui pra comprar uns snacks e comprar bebida. Por quê? Não tem restaurante no meio do caminho e não tá incluso também comida, né? Eu comprei alguns biscoitinhos, deu em torno de 13 bolivianos. E agora a gente entra aqui de novo na van, a gente parte pro passeio. E agora a gente vai ver o que eu tô indo. Gente, tivemos aqui a nossa primeira parada pra visualização de lá da cidade até aqui, por mais ou menos uma hora. E olha essa vista, que tem uma neve pra estar aqui. E olha a montanha e tem uma neve pra estar aqui. Sempre quando a gente fica aqui é só pra tirar mais fotinhos e seguir. E chegamos aqui em Chacataya e a gente tá aqui a 5.200 de altitude. A gente vai subir, ó, essa montanha aqui pra chegar lá no topo. Aqui, pra quem não conhece, era antigamente uma pista de esqui, tá? Inclusive, era a maior do mundo, tá? A maior pista de esqui do mundo. E por conta do aquecimento global, graças ao ser humano aí, né? Não tem mais aqui esqui, não dá mais pra praticar o esporte. Desde 2002, não tem mais neve suficiente pra praticar o esporte. Em 2009, foi fechada aqui oficialmente. E aí, não dá pra praticar o esporte, mas a gente teve sorte aqui, ó. Chegamos, tem uma nevascazinha a seguir. E a gente vai subir isso aqui. Eu já tô com bastante falta de ar, mas vou encarar. O desafio aqui de tentar subir lá em cima é um pouco mais de 5.400 metros acima do nível do mar. E pra evitar os efeitos da altitude, é aconselhável você mascar folhas de coca. E o Gui aqui trouxe pra gente. Vamos lá, gente. Tudo que é possível pra evitar, tão me evitando. Tô indo lá, ó. Eu e Camila. A gente tá aqui morrendo, mas indo. Devagar e sempre é o lema. Porque o coração sofre. A pressão no coração tá cada vez maior. E agora volta pouco. Mais um pouquinho. E eu chego lá no topo. Manda vibrações positivas. Hoje. Tô chegando, galera. Consegui, consegui, galera. Cheguei aqui em cima. Tô no topo. Cheguei, gente. Consegui. Olha, e há quem siga até lá em cima. Mais de 20 anos de caminhada. Mas tá bom. Até aqui. E pra descer, ó. É bem mais tranquilo. Olha essa paisagem, gente. Olha essa paisagem. Depois saímos de lá. E pegamos ali a aba. Assim, no sentido aqui, Vale de la Luana. E olha. A gente demorou, acho que, mais de uma hora e meia até chegar aqui. Foi até um pouquinho cansativo. Aqui dizem que é super calor. Já tá até friozinho. Porque já tá no final da tarde. E aqui, assim como lá. A gente também precisa pagar 5 bolivianos pra entrar. Mas aqui tem uma estruturazinha mesmo, sabe? Tem um parque. Então tem uma estruturazinha aqui. Então, além dos 80, que foi o valor do passeio que eu paguei. Você também tem que pagar o valor da entrada, que não tá incluso no passeio. 15 lá e 15 aqui, tá? Então fique ligado, gente. E traga um dinheiro. Vivo, porque eles não aceitam cartão. O Vale de la Luana, boliviano, como o próprio nome diz, é uma forma de geológica que lembra a superfície lá da lua. E por isso que ele ganhou esse nome. Mas nem sempre ele teve esse nome aqui. E olha como que é diferente, gente. É muito bonito. Logo ali na entrada, você pode escolher fazer a trilha de 15 minutos de 45 minutos. A gente veio pro guia de 45 minutinhos. Tem algumas subidas, tá? Dá uma cansadinha. Mas nada sem surreal. Na verdade, isso aqui, essas formações que fizeram, né? Aconteceram. Foi por conta de ações de chuva e vento, né? Durante aí muito tempo. E foi formada. A gente não sabe nem quanto tempo que vai durar. Então, se você tiver a oportunidade, venha lá conhecer. E o mais legal é que você olhando de cima, realmente parece assim. É um labirinto de canyons, né? De montanhas e assim ao redor. É muito irado. Muito diferente de tudo que eu já vi na vida. E o mais legal é que eu já vi na vida. Ó, gente. Tem umas escadinhas aqui, assim. Mas não é nada com essa altitude, não. Aqui você pode ter o cansaço normal de ficar subindo a escada. Mas tranquilo. Nada muito grave. Nem mais depois que tu já subiu aquela montanha. Esquece que agora tu vai conseguir. Com certeza. Confira. Vai devagarzinho. Lema. Devagar e sempre. É isso, gente. O passeio foi incrível. Até amanhã. O próximo passeio. Gente, é isso, tá? De você ir passando e perguntando os valores mesmo. Eu acabei de encontrar uma aqui que foi mais barata. Por 70 bolivianos. Gente, a primeira parada do tour é aqui nesse cemitério de trem. E até amanhã. E aí E aí E aí Tchau.